Pro roxa Pro roxa Que nasce no coração flor roxa Místico de luz, prazer Essa flor azul e não existe Tudo é forma e cor, fantasia debaixo do céu Tudo que me vai vem dessa cor Dessa cor, forma e ser mais pra azul E depois de ver, vem ver se me denuncia que é você, meu céu Gato esperta Bicho é você Gato esperta Bicho é você Gato esperta Bicho é você Pro roxa Místico de luz, prazer Essa flor azul e não existe Tudo é forma e cor, fantasia debaixo do céu Tudo que me vai vem dessa cor Essa cor, forma e ser mais pra azul E depois de ver, vem ver se me denuncia que é você, meu céu Pro roxa Que nasce no coração dos trouxas Tchau 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 Tchau